Goiânia já estampou o noticiário por ser considerada a capital mais mal educada do Brasil A maioria dos relatos por problemas relacionados ao comportamento no trânsito E uma pergunta rápida para os motoristas Todos concordam que boa parte dos que dirigem aqui não respeitam as leis Principalmente os locais de estacionamento Esse tipo de infração está sempre ocorrendo Porque os motoristas de fato são imprudentes E deixam os carros estacionados na frente das garagens Falta fiscalização nesse sentido? Sim, falta um pouquinho Mas agora esse problema está com os dias contados São mais de 20 guinchos que vão atender a região metropolitana de Goiânia O serviço já está disponível a partir de hoje É só ligar no telefone Disque Guincho 154 A integração entre todas as forças policiais Numa mesma ação, polícia militar, DETRAN, GCM, Secretaria de Mobilidade, Polícia Rodoviária Então é uma grande ação integrada para tentar solucionar um dos graves problemas Que nós temos ao longo dos anos aqui em Goiânia Que é a questão do estacionamento Seja na frente da residência de um cidadão Seja numa empresa Ou num local onde é parada de deficiente Ou apenas de uma pessoa autista Então nós vamos trazer uma solução A frota de Goiânia é de 1 milhão e 300 mil veículos Mas por falta de estrutura Esse serviço não estava funcionando adequadamente Agora, o motorista que cometer a infração De estacionar em local proibido Vai ter que desembolsar um valor alto Pelo guincho Pelo aluguel do pátio E também a multa Vai doer um pouquinho no bolso De quem fazer errado Mas quem não quer levar uma inflação Ter seu carro recolhido Simplesmente acha corretamente Respeite a sinalização Respeite o colega que está do lado O trânsito é de todos nós Infelizmente temos que partir Para a questão do bolso Que geralmente tem alguns infratores Que precisam sentir no bolso Para corrigir Uma região que vai ganhar atenção Redobrada é a Vila Canaã Não serão mais permitidos veículos E peças em calçadas Além de estacionamento irregular É algo histórico Que muitas pessoas tentaram solucionar Mas que não teve resultados E essas forças policiais Nós vamos normatizar Não queremos mais peças em cima da calçada Não queremos carcaças de veículos Nas proximidades Então nós vamos dar um prazo Para o pessoal da Canaã se regularizar Daremos uma semana Para que eles possam fazer a retirada Dessas carcaças Desses veículos Em seguida terão também Uma multa que será aplicada Além desse serviço As forças de trânsito Vão intensificar a operação Balada responsável na capital A SMM vai se fazer presente Não só na balada responsável Mas em todas as ações Do DETRAN Juntamente com a Polícia Militar Polícia Rodoviária E a Guarda Municipal